I love Christmas, and you? I love learning, I love junk food, I love playing music, and you? I love hanging out with friends, and you? Question number 241, B1 CFR. E aí, sabe responder? Paulo Ameida, relax, B1 CFR with 365 questions to find your English level. Bora encontrar esse inglês, pessoal. Bora ficar fluente, bora ficar beninho, bora pegar o certificado internacional. Chegou o Natal, pessoal. Happy Christmas! I love Christmas, and you? I love Christmas, and you? Te inspira aqui nos GIFs também e tenta responder aí, pessoal. Hoje é dia 24 de dezembro de 2021, pessoal. Esse é um especial para vocês de Natal aí. Falando sobre uma coisa que a gente deve amar, né, pessoal? É o renascimento de Jesus Cristo dentro da gente, independente da sua religião. Mas é o renascimento de alguma coisa boa dentro de você. Essa é a representação do Natal, né, pessoal? Olha aí. I love Christmas, and you? E aí, pausou? Tenta responder. Voltou? Vamos, Nelson. I love Christmas, and you? I love Christmas, too. Let's celebrate the birth of Jesus Christ. Very good. Repeat, guys. I love Christmas, too. I love Christmas, too. Let's celebrate, repeat. Let's celebrate the birth of Jesus Christ. The birth of Jesus Christ. Olha aí, nascimento, né, pessoal? Birth. The birth of Jesus Christ. Bacana, pessoal. Bacana. Olha aí. Olha o too, né? Também, né, pessoal? Para positivos. I love Christmas, too. Very good. Olha aí, Christmas. Vamos para a próxima aí, pessoal, que é learning. Quem gosta de aprender aí? Eu sou tarado por aprender. I love learning, and you? So do I. I'm sure that learning new things keeps us all alive. É isso aí, pessoal. Evita Alzheimer. Deixa a gente mais preparado para resolver nossos problemas. So, repeat, guys. So do I. So do I. Olha o so do I. Neither do I. A gente viu no ontem, né? Nós vimos ontem. No 240. Neither do I é na negativa. Nem eu. Aqui, eu também. So do I. Olha, é positiva. Positiva. So do I. I'm sure that learning... Repeat. I'm sure that learning... Yeah? New things. Learning new things, né? Aprender coisas novas, pessoal. Learn new things keeps us all alive. Keep us alive, pessoal. É manter-nos. It keeps us all alive. Okay? Very nice. Olha aí. Christmas. Learning. I love junk food. Tem algum tarado aí da junk food? I love junk food. And you? Say I. I do too. I do too. But it's good to eat it just once in a while. Não vai aloprar no junk food, pessoal. Você tem que é tentador, né? Mas vamos na manha. Vamos na manha. É uma coisa que não precisa criar hábito, tá, pessoal? Faz uma vez por mês, né? Isso aqui não precisa criar hábito para junk food, não. Então, repeat, guys. I do too. I do too. Olha aí. I do too. I do. O que é esse do? Love junk food. I love junk food. Too é o também, né, pessoal? So do I. I love Christmas too. I do too. I do too. Reduziu. Em vez de falar I love junk food too. I do too. Olha aí. Junk food, né? But it's good to eat it. Repeat. But it's good to eat it. But it's good to eat it. Yeah? But it's good to eat it. Yeah? Eat what? Esse it aqui é junk food. It's good to eat junk food just once in a while. De vez em quando. Uma vez ou outra, tá, pessoal? Olha aí. Once. Uma vez ou outra. Once in a while. Muito bacana. Não vai aloprar aí, tá, pessoal? Difícil perder depois. Perder peso. Olha aí. Junk food. Depois do junk food, vem play music. I love playing music. And you. Tem alguém que toca com instrumento aí, pessoal? Bora formar uma banda. Bora fazer uma banda depois. Cantar em inglês, né? Ah. Playing an instrument is like therapy. Playing an instrument is like therapy. Olha aí. Therapy, né? Therapy. Playing an instrument is like therapy. Repeat, guys. Playing an instrument is like therapy. Therapy is like therapy. Olha o like aí no sentido de como, né, pessoal? Comparando, olha aí. Playing instrument, né? Comparando. Hanging out with friends. I love hanging out. And you. I love hanging out. And you. Say, ah, Paulo. Hanging out with friends is a must, né? Quando a gente fala que uma coisa é um must, pessoal, é que ela deve ser feita, né? Ela deve ser feita. É obrigatoriamente deve ser feita. Porque é muito bom ou é uma obrigação mesmo, tá legal? So, repeat, guys. Hanging out with friends. Hanging out with friends is a must. Is a must, né? Uma coisa que você tem que fazer, cara, pra relaxar, fazer amizade. Os amigos é a família que a gente escolhe, né, pessoal? Então, a gente tem que escolher com carinho, tá bom? Papai do céu já deu uma pra gente. Bora levar essa aí nas costas. E no coração, né? E os amigos são os outros que vão nos ajudar nessa jornada aí, né? Muito bacana, pessoal. So, that's the end. Então, preste atenção, olha. I love Christmas too. So do I. I do too. Lembra do also também, que a gente já usou também pra dizer também, né? Pra concordar com a ideia. Muito bacana, né? Bora pra próxima aí, ó. She loves dancing. What about you? She loves dancing. Te inspira aqui na figura. Tô fofocando sobre ela agora. She loves. I love. You love. He, she, it. She loves dancing. What about you? What about you? E você? E aí? Pausou? Respondeu? Deixa o teu like, pessoal. Deixa o teu joinha. Te inscreve no canal. Comenta aqui. Compartilha. Faz os exercícios aqui embaixo. Faz as revisões espaçadas, tá, pessoal? Tem muito material organizadinho na sequência. Desde o A1 até o A2, até o B1, até o B2. A gente vai até o nível intermediário com vocês do CFA Certificado Internacional. Então, te liga no movimento aí. Se tá perdendo muita coisa, pessoal, cria a rotina, pessoal. Batalha aí. Depois que tu cria a rotina, cara, é difícil tu perder ela. Tá legal? Então, disciplina é tudo pra aprender qualquer coisa. So, she loves dancing. What about you? Ah, Paulo. So do I. I go dancing with friends every Friday night. Olha, isso aí é da onda, né? Repeat. So do I. So do I. Aqui ele já respondeu. So do I. Agora ele vai fofocar. I go dancing with friends. Repeat. I go dancing with friends. I go dancing with friends. Every Friday night. Every Friday night. I go dancing with friends. Every Friday night. Isso aí gosta de dançar meio. Criou rotina. Criou rotina. Criou o hábito. Né, pessoal? She loves cooking. Olha essa manobra aí pra jogar panela. As coisas pra não voar tudo pro teto. Não grudar no teto. She loves cooking. What about you? Né? Não sei lá, Paulo. So, I kind of like it, but to be honest, I'm not a very good cook. Isso aqui foi modesto. You're a national, né, pessoal? Repeat. I kind of like it. I kind of like it. You know? Make it go. Like it. It's okay. Cooking, né? But to be honest, né? But to be honest, I'm not a very good cook. I'm not a very good cook. Bacana, pessoal. Olha o vocabulário bem legal aí, né? I'm not a very good cook. I kind of like it. Isso é uma expressão, né? Tipo assim. O pessoal fala muito em português. Tipo assim. I kind of like it, yeah? Eu tipo que gosto. Tipo assim, eu gosto disso aí, né? Muito bacana. So, let's go to the next one. She loves working out. Tem algum aí tarado pela academia? Né? She loves working out. What about you? See? Pausou? Respondeu? Voltou? Vamos nessa. I used to work out a lot, but I'm pretty lazy now. Olha aí, o pessoal perdeu a rotina. Ai, meu Deus. Volta pra ela, né? Repeat, guys. I used to work out. I used to work out. Olha o used to, né? Falando de costumes, né? Coisa que você fazia no passado que não faz mais hoje. I used to work out a lot. A lot. O cara era toda a academia, das paradas e perdeu o costume, né? I used to work out a lot, but I'm pretty lazy nowadays. But I'm pretty lazy nowadays. Olha o lazy aí. Não é leso não, tá? Lazy é preguiçoso, tá, pessoal? Lazy é preguiçoso. So, repeat, my angels. I used to work out a lot. I used to work out a lot. I used to work out a lot. Olha a pronúncia aqui, né? I used to. I used to work out a lot, né? Não fala I used to. No. I used to. I used to work out a lot, but I'm pretty lazy nowadays. But I'm pretty lazy nowadays. Então, criem a rotina, pessoal. Tudo o que vocês querem. Excelência. Tem que criar rotina. Tem que ter disciplina. E o Relax tá aqui pra ajudar vocês. É isso aí. Relax. Be one CFR with three hundred and six five questions to find your English level. Encontrando ou não, fica com a gente, meus anjos. Estamos todos os dias aqui. Pega o material. Estuda. Manda tuas dúvidas pelo zap. E saiba que eu vou estar aqui com você amanhã na ressaca do Natal, né? E depois do Natal, a gente vai ter a ressaca do Natal e a gente vai virar o ano novo também juntos, tá? Todo dia aqui com vocês. See you tomorrow. Bye, bye.